De básica minha tropa Ando meio cansado da sua história Hoje eu vi que tem vários na minha escolta Mas eu sei que tem vários na minha volta Eu sei que eu não mudei, meu mano eu conquistei Meus irmãos sempre tão comigo e eu não me afastei Se era meu abrigo eu acreditei Coração vazio, essa é a lei Essa garota é foda na cama Quando me vê sozinha ela me chama Pureza e lealdade Nesses falsos eu vejo maldade Mas eu não vou mudar com essa fama Nem com toda essa grana Nem com todo esse luxo Vou seguir no meu fluxo O seu abraço encontra o refúgio Porque você me deixa confuso Mas você não me deixa sem rumo Ferro meu mano, eu movo isso tudo Um sentimento bem mais pro eu não vou parar não Eu vou seguir minha missão Eu sei que tem vários favores se passam de irmão Eu não confio nem na minha sombra Essa neurose às vezes me assombra Fumaça na mente Ela mente, joga seu jogo de adolescente Não evitai que você não fale o que tu sente Em busca de algo diferente Ela vai atrás Mente pros pais, não se satisfaz Eu não vou me apegar Eu posso me lembrar De quando era nada Tive que conquistar Subi da escada Vitória dobrada Sacros foi pesada Passa uma chuva Mas ela vem atrás Esconde o que sente e ela vem atrás Guarda tudo na mente e depois vai 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 No meio dos falsos ela é meu rapaz Essa garota é foda na cama Quando me vê sozinho ela me chama Por essa ilealdade Nesse falso eu vejo maldade Mas eu não vou mudar com essa fama Toda essa fama Toda essa grana Toda essa gente 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 Ela me encontra chapado de droga e parece que eu vivo no space Ela me veja empilhando com as durmi vivendo essa vida de rei Ligo pro blog chegando mais arma coleta e a prova de bala Eu rebento esse carro blindado caralho Pega a visão Daquele jeito Ela já viu o pijetão no cutão Piscando meu mão Pega essa fita, não pá na visão Oh, 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 tu vai se dar mal Ela já viu o pijão no cordão Oh, 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 brilhando